O fungo mortal começa a transformar as pessoas em canibais super ferozes que acabaram com 60% da população mundial. O que você faria neste cenário? Neste vídeo, iremos embarcar em uma jornada com Joel e Ellie e ver as melhores decisões a serem tomadas e derrotar The Last of Us. Garanta o seu The Last of Us Parte 2, uma camisa da Playstation, uma caneca e boneco da Ellie, clicando nos primeiros links na descrição. Logo no início do jogo, Joel chega desesperado em casa procurando por sua filha Sarah, enquanto corre de seu vizinho Jimmy que está infectado. Ele pega sua arma e então Jimmy aparece e quebra uma das portas da casa. Joel, sem escolhas, mata ele na frente de Sarah e seu irmão Tommy chega. Não dá pra saber se existe a definição zumbi no mundo de The Last of Us, mas neste momento, Joel já viu que tem algo muito estranho acontecendo com as pessoas. E pelo que dá a entender momentos mais à frente, os militares mandaram os civis irem a algum lugar, pois a coisa está ficando séria. Em vez de sair de casa, Joel e Tommy deveriam ir para o lugar mais isolado e longe das pessoas, como uma fazenda ou bunker, ou até mesmo ficar em casa e tentar reforçá-la. Depois, separar todos os suprimentos e ficar por ali até passar esse momento inicial do apocalipse, que é o mais perigoso. Ir acompanhando o que está acontecendo pela TV ou rádio e depois tentar sair para buscar mais suprimentos. Mas não é isso que eles fazem e eles decidem ir para o local designado pelos militares. Mesmo que soubessem o que é um zumbi e o que sempre acontece em um evento desse tipo, seria difícil não seguir as ordens daqueles que supostamente devem te proteger. E imaginar que o que aconteceu em um filme ou série pode ocorrer na vida real. Então dá para entender essa decisão do Joel e do Tommy, apesar do Joel ter visto um infectado na sua frente e Tommy uma família completamente desfigurada. No entanto, eles poderiam pelo menos tentar levar algum tipo de suprimento, pois vai saber o que pode acontecer dali para frente. Na estrada, eles avistam o casal com uma criança. E nessa situação onde você não sabe direito o que está acontecendo e tendo acabado de ver uma pessoa transformada na sua frente, o melhor é não ajudar ninguém. Mesmo que essa pessoa pareça não ser perigosa, que foi o que eles fizeram depois de Joel insistir para Tom. Ao continuar, eles param do lado de um hospital e veem um longo engarrafamento, até que dois infectados aparecem e atacam os passageiros do carro na frente deles. E após matarem os passageiros, os infectados correm em direção do carro de Joel e Tommy, e eles pegam uma estrada alternativa e fogem. Mas à frente, no meio do caos, eles acabam sofrendo um acidente. Tudo isso poderia ser evitado se eles tivessem feito o que eu disse no início, ou até mesmo voltado para a casa do Joel ao verem os infectados atacando o carro na frente deles, e se prepararem para o que aconteceria. Após se recuperar do acidente, Sarah acaba quebrando a sua perna, e agora não há mais como tentar voltar para a casa do Joel, e o que resta é correr e tentar se salvar. O ideal é tentar ficar o mais perto do Tommy, que está com o revólver, e entrar em um local seguro, e que de preferência não seja mercearias e supermercados, pois eles são pontos de interesse e muitas pessoas iriam até lá. Ou eles também poderiam tentar arriscar, pegar um carro que está na rua e fugir. Ao verem que não daria para continuar no meio de tantas pessoas, eles entram em um beco, e Joel quase é mordido por um infectado. Se o Tommy está armado, ele deveria ter ido na frente, para dar cover para o Joel, que está vulnerável com Sarah nos braços. Já quando eles chegam em um bar, e Tommy fica na porta segurando alguns infectados, Joel poderia deixar Sarah em cima do balcão, ou de algum outro lugar, e pegar uma cadeira ou mesa para colocar na porta e continuar com a ajuda de Tommy. Porém, ele continua correndo com Sarah nos braços, e como há infectados por todo canto, não há caminho a seguir a não ser para a frente, e então ele encontra um soldado que infelizmente mata Sarah. Esse evento poderia ter sido evitado de duas formas, ou o Joel e o Tommy faziam aquilo que eu disse de ficar em casa, ou ter voltado depois de ver os infectados matando as pessoas na frente do hospital, ou o Joel ter colocado uma barreira contra os infectados na porta do bar para ter cover do Tommy, que talvez mataria o soldado antes dele atirar, ou até mesmo abriria outro caminho para eles fugirem. Vinte anos se passaram e Joel virou um contrabandista junto com Tess, e agora eles estão indo atrás de Robert, outro contrabandista que mandou dois homens matarem a Tess, algo que não conseguiram. Enquanto eles iam até o local onde Robert estava, quando vão passar por um ponto de checagem, ocorre um ataque dos agalumes, e eles são forçados a pegarem uma rota de contrabando, que pelo jeito não usam há um bom tempo. Depois de chegarem ao outro lado da zona, matarem os trinta homens do Robert e o encontralhem, ele começa a fugir, e apesar de ser uma perseguição, o Joel deveria tentar se proteger para caso Robert estivesse correndo para algum de seus homens, pois seria fácil tomar um tiro nessa situação. Após Tess matar Robert, Marlene, a líder dos agalumes, aparece, e conta que irá devolver as armas de Joel e Tess que Robert vendeu ao grupo, se eles tirarem uma coisa da cidade. Os dois aceitam e vão com ela de qualquer maneira, já que os militares ouviram o tiroteio que rolou e foram olhar. Ao seguir Marlene e chegar em seu abrigo, eles descobrem que a carga é uma garota, e aceitam levá-la até o congresso, onde um grupo de vagalumes estará esperando. Tess vai até um acampamento, ver se os vagalumes estão mesmo com as suas armas, e Joel leva ele até um local perto do muro da zona para esperá-la. Ao cair da noite, Tess chega e conta que os vagalumes estão com as armas, e eles então decidem ir até o congresso. Pouco tempo depois de saírem, eles são emboscados e pegos por dois soldados, que começam a fazer um teste para ver se alguém está infectado. Joel e Tess passam, no entanto, quando o soldado vai escanear Ellie, ela dá uma facada no seu joelho, e Joel e Tess aproveitam para matá-los. Tess, ao pegar o dispositivo de teste, vê que Ellie está infectada, ao qual ela diz que está assim já faz três semanas e nada aconteceu. Joel chega a pensar que Marlene armou para os dois, e enquanto eles discutem, um carro militar chega e eles são forçados a fugir. Sobre eles terem sido emboscados, eu não acredito em algo que eles pudessem fazer, além de Joel, pintar ver se tinha alguém ali mirando a arma quando ele estava saindo do caminhão, já que ele viu a patrulha pouco tempo antes. Após passarem por diversos soldados, eles chegam ao centro de Boston, e Ellie conta que os vagalumes têm uma área de quarentena onde existem médicos que ainda tentam achar uma vacina, e o que aconteceu com ela é a chave para descobrir essa vacina. Tess acredita que ela está falando a verdade, mas Joel ainda acha que é uma armadilha e tenta convencê-la a voltar. Após uma discussão, eles resolvem levá-la ao congresso. Seria bem difícil de acreditar que existe alguém imune ao fungo, então dá para entender o Joel. Eles poderiam pelo menos ter o cuidado de sempre deixar a Ellie no seu campo de visão sobre a mira de uma arma, ou trancar ela em um local e esperar para ver se ela não se transformaria. Assim ninguém correria o risco de ser mordido. Além disso, para evitar isso tudo, a Marlene poderia ter contado a Ellie sobre a situação da Ellie, em vez de simplesmente mandá-los levá-la até o outro lado da cidade. Embora ela não esperasse que eles fossem descobrir que ela é imune, e estava muito desesperada para tirá-la da cidade. Ao chegar em um museu, quando eles estavam passando por um local bloqueado por entulhos, Joel levanta alguns escombros para Ellie e Tess conseguirem passar. Elas passam, mas os entulhos desmoronam. Enquanto isso, alguns infectados ouvem o barulho e chegam, começando a correr atrás de Ellie e Tess. Joel decide pegar outro caminho até elas. Minutos depois, ele encontra Tess matando o infectado que estava em cima dela. Após isso, eles chegam no congresso. Porém, todos os vagalumes lá estão mortos, e Joel e Tess começam a discutir. Nisso, ele descobre que Tess foi mordida, e ela conta que com poucas horas já está se sentindo mal, e implora que ele leve Ellie até o Tommy, que por ter sido membro dos vagalumes, saiba de um grupo estar. Enquanto isso, os soldados chegam e Tess se sacrifica para ganhar tempo para eles. Joel poderia tentar lutar contra os soldados, mas de qualquer forma Tess viraria um infectado, e ele fez o certo em fugir e tentar cumprir o seu desejo. Aqui, Joel também deveria cogitar voltar até Boston para falar com Marlene, já que se passaram apenas cerca de 12 horas desde que eles se viram, e a chance dela ainda estar na cidade é grande. Porém, não seria tão fácil assim achá-la, e como os militares acabaram de chegar da mesma direção de onde eles vieram, talvez o risco não valesse a pena. Ao fugirem do congresso, Joel e Ellie são forçados a irem para um local subterrâneo que está cheio de esporos. Joel coloca sua máscara, e como Ellie não tem uma, ela respira os esporos. Nisso, ela não apresenta nenhum efeito colateral, e Ellie finalmente acredita que ela é imune e resolve levá-la de vez ao seu irmão. Ao sair do metrô, Joel sugere a Ellie para não contar a ninguém que ela é imune, pois ela iria acabar sendo morta. Após isso, ele conta o seu plano para encontrar o seu irmão no condado de Jackson, pegando o carro com um homem chamado Bill, que lhe deve favores. Ao chegarem onde Bill mora, eles encontram um local cheio de armadilhas explosivas, ao qual eles ou passam por baixo ou explodem de longe. Mais à frente, Joel acaba pisando em uma armadilha que por sorte não é explosiva. Nesse momento, ele já sabia que a cidade estava cheia de armadilhas, e sair entrando assim por uma porta sem olhar não é a melhor escolha, e essa situação poderia ter sido facilmente evitada. Quando ele está pendurado, infectados começam a chegar, enquanto Ellie tenta cortar a corda que está o prendendo. Alguns minutos depois, ela consegue cortá-la, mas um corredor pega Joel e o joga no chão. Enquanto ele tenta se livrar, Bill aparece e corta a cabeça do infectado. Aqui, eu não sei como uma gota de sangue do corredor caiu no olho ou na boca do Joel e também o infectou. Eles, pelo jeito, não sabem se é possível e se tem como se infectar dessa maneira, mas o Joel deveria pelo menos virar o rosto ou colocar a mão na frente para se proteger. Após eles fugirem dos infectados e chegarem em um abrigo do Bill, Joel pede a ajuda dele para consertar um carro, e depois de uma discussão, eles decidem ir até o outro lado da cidade para buscar alguns suprimentos. Logo ao chegar lá, Ellie pede uma arma a Joel, no entanto, ele não aceita e vai falar com Bill. Aqui é meio óbvio que o certo seria dar uma arma para ela, nem que fosse uma pistola para usar apenas em última hora e em situações de emergência. Isso porque, se não fosse o Bill matar o infectado que estava em cima dele pouco tempo atrás, ele tinha grandes chances de ser mordido, e se a Ellie já tivesse uma arma, ela poderia salvá-lo, embora ela talvez conseguisse salvá-lo apenas usando seu canivete. Após pegarem as armas e os suprimentos, Bill conta de um blindado militar abandonado perto de uma escola. Esse blindado poderia ter uma bateria para colocar em um carro. Vendo isso, eles decidem ir até lá para checar. Ao chegar lá, eles descobrem que o carro está sem bateria, e como eles foram perseguidos por infectados, eles foram forçados a entrarem na escola, e lá dentro, encontram um baiacu. O ideal é infiltrar esse tipo de infectado apenas em último caso, como é o deles. Eles poderiam até tentar fugir subindo pelas arquibancadas, da mesma maneira que eles fazem depois de matá-lo. No entanto, isso seria muito arriscado, ainda mais que tem corredores para atrapalhar. Depois de matá-lo, eles chegam a uma casa, que era usada por um amigo de Bill. Lá, eles também encontram uma caminhonete, que coincidentemente estava com a bateria do blindado. Ela não estava pegando direito, mas se eles a empurrassem, ela iria funcionar. Então, Ellie pega o volante e Joe e Bill empurram o carro. Após o ligarem, Joe se despede de Bill e vai em direção a Jackson. Depois de algum tempo de viagem, Joe acaba se deparando com o caminho mais rápido pela rodovia, totalmente bloqueado por carros. Ele então decide pegar uma rota alternativa pela cidade de Pittsburgh, mesmo sabendo que provavelmente encontraria problemas. Logo ao entrarem na cidade, eles são emboscados por caçadores e batem o carro. Essa situação poderia ser evitada se Joe tivesse voltado e pegado um outro caminho para Jackson. No entanto, não daria para saber se realmente existia um outro caminho e se tivesse, ele também poderia estar bloqueado. Então, talvez não valesse a pena voltar. Mais à frente, Joe e Ellie estão em cima de um elevador, tentando ir para outro andar de um prédio. Ellie consegue passar, porém os cabos de sustentação acabam arrebentando com Joe ainda no elevador, e ele cai no poço. Ele então pede para que Ellie o espere, que ele irá até a ela. É nessa situação, que se ele tivesse dado uma arma para ela, as chances dela morrer para um infectado ou caçador dentro do prédio seriam muito baixas. Ao continuar o seu caminho para encontrá-la, enquanto subir uma escada, ele é pego por um caçador e começa a ser afogado, enquanto tenta pegar uma arma. Nisso, Ellie aparece e mata o caçador. Aqui ele já deveria ter percebido a importância da Ellie ter uma arma, mas mesmo assim ele não dá. Entretanto, ao chegar em um andame e avistar diversos caçadores, ele a entrega um rifle de caça e pede a sua ajuda no combate. Nesse momento, Joe deveria ter checado para ver se o rifle tinha mais do que uma munição, porque vai que em algum momento em que a Ellie poderia salvá-lo, o rifle está sem munição. Já após matar todos, ele finalmente dá uma pistola para ela. Mais à frente, eles encontram Henry e Sam, e apesar da desconfiança, os seguem até um abrigo. Uma vez lá, Henry conta o seu plano de encontrar os agalomes e ir até uma estação de rádio para se reunir ao seu grupo, ao que Joel concorda. Ao chegar da noite, eles enfrentam alguns caçadores e vão em direção a uma ponte. Enquanto Joel dá pezinho para todos irem subindo sobre um caminhão, mais caçadores aparecem com um blindado e começam a quebrar um portão que eles trancaram momentos antes. Nisso, a escada em que Ellie estava subindo quebra e não tem mais como Joel subir. Henry, desesperado, resolve fugir com Sam, enquanto Ellie pula para ficar junto a Joel e os caçadores quebram o portão. Minutos depois, após terem dado a volta por um bar e chegado perto da ponte, que era a única saída da cidade, o blindado começa a persegui-lo e os alvejar. Porém, os caçadores são vesgos e eles não tomam nenhum tiro. Continuando pela ponte, eles chegam em um local onde ela está quebrada. Joel decide tentar lutar, já que Ellie não sabe nadar e acabaria se afogando. No entanto, ela pula do mesmo jeito. Joel pula logo depois e consegue pegá-la, mas acaba batendo a sua cabeça em uma pedra. Algum tempo depois, ele acorda em uma praia com Ellie, Henry e Sam, e na mesma hora aponta uma arma para Henry, alegando que ele os deixou para morrer. Após uma discussão, Joel concorda em continuar com Ellie, vendo que ele salvou a sua vida. Não teria o porquê de matar o Henry. Se ele e Sam tivessem voltado com Joel e Ellie, eles com certeza não teriam morrido durante a fuga, porque o protagonismo bateu forte naquela parte. Dois dias depois, pela manhã, já na estação de rádio, após passarem pelos esgotos e subúrbios, Ellie vai acordar a Sam. No entanto, ela é atacada por ele, que havia se infectado no dia anterior. Joel, ao ver que ele está se transformando, corre para sua arma para matá-lo. Porém, Henry dá um tiro de advertência e mira sua arma nele. Mesmo assim, Joel corre até sua arma, e Henry dá um tiro em Sam. Joel o tenta acalmar, entretanto, ele na sua tristeza dá um tiro em sua própria cabeça. Lá atrás, quando o Henry foi mordido, se depois deles matarem todos os caçadores, em vez de abaixarem a guarda, eles deveriam ter começado a correr até Joel, ou ficarem esperando um tempo em Cover. Já que pouco tempo antes, eles enfrentaram diversos caçadores, e poderiam aparecer mais. Ou então, alguém tivesse matado o infectado que estava indo até o Sam. Já após a morte dos irmãos, algo que o Joel provavelmente fez, foi esperar mais um tempo para ver se alguém do grupo dele apareceria. Porém, parece que todos morreram. Alguns meses depois, Joel e Ellie chegam ao condado de Jackson. Continuando até a cidade, eles passam por uma usina hidrelétrica, e acabam encontrando Tommy e sua esposa Maria tentando consertar a usina. Dentro da usina, quando Joel está sozinho com Tommy, ele conta ao seu irmão sobre a imunidade da Ellie, e pede para que ele a leve até os vagalumes. Porém, Tommy conta que não vê membros do grupo há muito tempo. Após uma longa discussão, Tommy fala que pode dar a ele suprimentos, mas não vai ficar com a Ellie. Enquanto isso, o local é atacado por bandidos. Depois do tiroteio, Tommy muda de ideia, e decide levar a Ellie até os vagalumes. Nisso, ela vê que a discussão entre ele e Maria é por sua causa, pega um cavalo e foge. A usina acabou de ser atacada por dezenas de bandidos, e a Ellie simplesmente decide sair do lugar, e correr o risco de ser encontrada e morta. Porém, ela teve a sorte de passar pelo mesmo local em que Joel e Tommy enfrentam alguns bandidos, e não ter sido morta, e chega até um rancho. Quando Joel a encontra, eles têm uma conversa sobre o que um sente pelo outro, e as perdas que os dois tiveram em suas vidas. Durante isso, eles novamente são atacados por bandidos, e após matarem todos, eles vão para perto de Jackson. No caminho, Joel começa a refletir, e decide que ele mesmo irá levá-la até os vagalumes. Ele pergunta onde está o laboratório do grupo, e parte junto com ela. Antes de ir embora, o Joel poderia pelo menos ir até Jackson com Tommy, e esperar alguns dias, já que diversos bandidos foram vistos na região. Ou se não fosse esperar, que pelo menos pregasse suprimentos para a viagem, e quem sabe até mesmo levar alguém junto com ele para ajudá-lo, já que o mundo do game é muito perigoso. Algumas semanas depois, eles chegam no laboratório dos agalomes, porém descobrem que o local foi evacuado há um tempo, e o grupo foi para Salt Lake City. O Joel pula algumas partes da gravação, pois já está com pressa para saber onde está o grupo. Mas ele deveria escutar tudo, ou guardar o gravador com ele. Talvez o vagalume de a localização de um local com suprimentos, como chegar a Salt Lake de uma maneira mais fácil, ou até mesmo mais informações sobre a vacina. Como que a sua extração do cérebro, provavelmente irá matar o hospedeiro, e outras coisas. Embora isso, seja o mais improvável de se ter na gravação, já que pelo que parece, ele está apenas desabafando sobre a vida. Enquanto Joel e Ellie discutem sobre como vão chegar a Salt Lake City, eles são alvejados por um grupo de bandidos. Durante a fuga dos dois, Joel acaba sendo pego de surpresa e cai em cima de um ferro que o atravessa. Ellie consegue o tirar dali, porém ele está gravemente ferido e atordoado. Nesse momento em que o cara estava em cima do Joel, daria tempo da Ellie atirar e matá-lo, ou então tentar dar uma facada nele. Mas mesmo assim, ela atirando nele, o peso dele poderia derrubar o Joel de qualquer forma, e se ela pulasse nele, ela poderia cair junto com eles. Depois de Joel se machucar, eles vão em direção ao cavalo, e durante a fuga, Ellie toma uma paulada no braço, e eu não sei como ela não quebrou ele. Enfim, eles conseguem fugir, entretanto, momentos mais tarde, Joel desmaia. Se passam algumas semanas, Ellie está caçando em uma floresta até que avista um veado e vai atrás dele. Ela o acerta três flechas, e o persegue até chegar em uma vila abandonada, onde também encontra dois sobreviventes, que lhe oferecem remédios em troca da carne do veado. Um dos homens, David, sugere que ela o siga até o seu acampamento, mas ela não aceita, sabendo do perigo, e pede para que o outro homem, James, vá até lá e busque os remédios. Após Ellie ter ido, Ellie pede para que David entregue o seu rifle, e os dois vão para um lugar mais quente e fazem uma fogueira. Pouco tempo depois, infectados começam a aparecer, e eles são forçados a lutar. Depois de matarem todos, David revela que aqueles que ela matou na universidade, eram de seu grupo. Nisso, ela aponta sua arma para Ellie, enquanto James chega com os remédios, e aponta sua arma para ela. David o manda abaixar a arma, e oferece a Ellie um lugar no seu grupo, ao qual ela nega e vai embora. Ellie chega em uma casa, que está se abrigando, e cuida de Joel. Aqui, nós vemos, que eles estão passando muito frio. Não dá para saber, se ela fez, mas ela deveria procurar cobertores e colchões em outros cômodos da casa, e nas casas próximas, além de aproveitar para procurar suprimentos. Já uma fogueira, não seria possível fazer, pois como o lugar é fechado, eles ficariam sem oxigênio, e se eles abrissem a janela para entrar ar, não ia adiantar de nada a fogueira. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele, para que mais pessoas possam conhecer o canal, e bora de volta para o conteúdo. No dia seguinte, Ellie acorda, e descobre, que os homens de David a seguiram, e ela decide chamar a atenção deles, para longe de Joel. Para não ter sido rastreada, após tratar o Joel, ela, em vez de ter ido dormir, poderia ter voltado por onde passou, e escondido as pregadas do cavalo com galhos, folhas, ou com a própria neve, e quem sabe, até mesmo, fazer uma trilha falsa. Porém, dependendo do tamanho da trilha, que ela já teria que tampar, talvez não desse tempo, dela criar esse caminho, e ela fosse pega. De qualquer forma, assim, ela ganharia muito tempo, para Joel se recuperar, e talvez nem acontecesse, o que vem depois. Pouco tempo, após sair da casa, ela é quase pega, por um dos homens de David, mas, ela consegue sacar a sua faca, e matá-lo, e depois começa a fugir. Durante a fuga, o seu cavalo, acaba tomando um tiro na cabeça, e morrendo. Já que o objetivo da Ellie era chamar a atenção, ela poderia ir a qualquer outra direção, em que não tivesse que passar no meio dos homens do David, e dar tiros para chamar a atenção, e logo após, tentar fazer a mesma tática, de fazer rastros falsos, para despistar os bandidos. Isso, seria muito melhor, do que sair correndo com o cavalo, no meio de tanta gente, e correr o risco, de tomar um tiro, e morrer. E depois disso, ela poderia voltar para a casa, onde Joel está, e tentar levá-lo embora. Após o seu cavalo morrer, ela está totalmente vulnerável, no meio dos bandidos, mas consegue matar todos, e ao chegar em um hotel de luxo, acaba sendo pega por David. Algumas horas depois, ela acorda presa, e descobre que o grupo de David, é canibal. Minutos depois, David aparece com um prato de comida, e dá a ela, que apesar de relutante, come. Após ela comer, David novamente tenta, a convencer a entrar no seu grupo, e coloca sua mão, nas grades perto dela. Nisso, ela finge ter aceitado, a proposta dele, e coloca sua mão, sobre a dele. No entanto, ela quebra o seu dedo, e tenta pegar as chaves, para fugir. Porém, ela não consegue, e ele abate, contra as grades. Mesmo que a Ellie, conseguisse pegar as chaves, seria muito difícil, senão impossível ela fugir. Pois até ela pegar a chave, abrir a cela, conseguir escapar do David, e enfim fugir, ele já teria imobilizado, pego uma arma, ou pedido ajuda. Se ela pelo menos, tivesse o seu canivete, daria para tentar matá-lo, mas isso também, seria algo muito difícil, de fazer rapidamente, e sem chamar a atenção, já que David, é muito resistente. O que ela poderia fazer, em vez de tentar fugir, seria, ou ficar negando, se juntar ao grupo, ainda ficando presa, e contando com a sorte, deles não a matarem, e de Joe, conseguir se infiltrar no local, e resgatá-la, ou fingir, querer entrar no grupo, isso em algum momento, eles a tirariam da cela, e quando ela tivesse uma oportunidade, fugia. Horas depois, Joe acorda, e mesmo com dor, e se levanta, e vai buscar por ela. Enquanto procura, ele começa a gritar, pelo nome dela, algo que não é uma boa opção, tendo em vista, que ele não sabe, se tem infectados, ou humanos na área, e está gravemente ferido, e ser pego, desprevenido, não ia ser muito bom. Eventualmente, ele consegue prender, dois canibais, e os tortura, para saber, onde está a Ellie. Enquanto isso, ela é acordada, por James e David, para ser morta. Nisso, ela morde David, e antes deles a matarem, fala que está infectada, e pede para eles, levantarem a sua manga, e verem a mordida, no seu braço. Isso cria, uma distração entre os dois, e ela pega um facão, e mata James, corre até uma cela, pega o seu canivete, e foge. A Ellie foi muito inteligente, em pensar nisso, de última hora, e conseguia fugir. E mesmo que David, por algum motivo, não tivesse colocado o facão, de um jeito fácil, para ela pegar, e matar o James, ela provavelmente, ainda conseguiria escapar. Ao sair para o lado de fora, Ellie se depara, com uma forte nevasca, e começa a fugir de David, e o seu grupo. E já que está nevando muito, ela poderia tentar, matar um dos canibais, na surdina, e pegar uma arma, tanto para se defender, quanto para criar uma distração com barulho, da mesma forma, ao que eu disse anteriormente. De qualquer maneira, ela não é pega por ninguém, porém, ao chegar em um bar, ela é encontrada por David, e começa a lutar contra ele. Em vez de enfrentá-lo, com seu canivete, ela poderia tentar fugir, e sair do local. Mas já que vai lutar, se ela tivesse pego uma arma, da forma que eu acabei de dizer, a luta seria mil vezes mais fácil. Depois de acertar três facadas no David, ela acaba sendo nocauteada por ele, e desmaia. No entanto, ele também desmaia, por causa dos seus ferimentos. Minutos depois, ela acorda, e muito desnorteada, tenta ir até um facão, que David deixou cair no chão. No entanto, ele também acordou, e a chuta na barriga, e tenta abusar dela. Porém, ela consegue pegar o facão, e espanca todo o seu rosto, e o mata, logo antes de Joel a encontrar. Alguns meses se passam, e eles enfim, chegam a Salt Lake City. Ao chegar dentro de um túnel alagado, Ellie acaba se afogando, e Joel corre para reanimá-la. Nisso, dois agalumes aparecem, e pedem para levantar as mãos. Porém, ele não o faz, e um deles o nocauteia. Horas depois, ele acorda no hospital, St. Mary's, com Marlene na sua frente. Ele pede para ver a Ellie, mas Marlene fala que não, pois ela já está sendo preparada, para a cirurgia de extração, do cordyceps de seu cérebro, algo que infelizmente a mataria. Vendo isso, Joel pede para que Marlene, encontre outra pessoa. No entanto, ela diz que não há mais ninguém, e pede para que um de seus soldados, o leve para fora do hospital, e o mate se for preciso. Os vagalumes, e principalmente a Marlene, foram muito burros, em simplesmente levar a Ellie para a cirurgia, sem antes perguntar a ela, se ela realmente queria se submeter à morte, pois ela não sabia desse risco. Assim, não aconteceria o que veio depois. Ellie aceitaria ser morta, como pode ser visto no The Last of Us Parte 2, e traria a vacina para a humanidade. Embora eu acredite que não ia adiantar de mais nada uma vacina tantos anos depois do surto. Joel consegue matar o soldado que estava o escoltando e procura por Ellie, e depois de matar basicamente todos os vagalumes no prédio, ele a encontra e atira da sala de cirurgia a tempo. Ao chegar no estacionamento do hospital, ele encontra a Marlene, que o tenta convencer a entregar a Ellie. Porém, ele não o faz e a mata. Logo após, ele pega um carro, coloca Ellie dentro e parte para Jackson. Ao acordar, ela pergunta o que aconteceu e por que está com roupa cirúrgica. Joel mente para ela, dizendo que a sua imunidade era inútil, que haviam dezenas de outras pessoas imunes, e que os vagalumes pararam de procurar uma cura. Semanas ou dias depois, eles chegam em um mirante perto de Jackson, e Ellie pede para Joel prometer a ela que tudo o que ele disse sobre os vagalumes era verdade, ao qual ele jura. O ideal aqui seria não mentir para Ellie, ou se mentir, pensar muito bem no que falar para não deixar lacunas como Joel deixou. Aqui eu não consegui imaginar o que o Joel esperaria que acontecesse mentindo para ela. Ele vendo que pouco tempo após tudo acontecer e ela já estava desconfiada, o certo era contar logo o que aconteceu. Isso não deixaria ela tão brava com ele, igual a quando ela descobriu anos depois. Bom pessoal, vejo os outros vídeos de The Last of Us no canal. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like porque deu muito trabalho. Falou é nóis. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto